Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims Craft! Hoje eu tô jogando no meu outro computador, né, que eu mudei tudo pra cá, então eu espero que o modpack funcione 100%. Eu tinha tentado jogar no computador do Breno, ele não via papel de parede, pintura de parede. Então vamos ver se vai rolar, se o modpack vai funcionar bem. Eu espero que funcione, então vamos lá, vamos aqui começar a jogar mais um vídeo de The Sims Craft! Eu queria avisar pra vocês também que se a gente já estiver com 100 mil inscritos, provavelmente eu vou ter um bate-papo ao vivo hoje, então talvez eu esteja ao vivo agora! Dá uma olhada aqui no meu canal pra ver se eu tô ao vivo agora ou não, tá? Você pode dar pausa nesse vídeo, vai lá ver, e aí se eu não tiver, se eu tiver ao vivo, eu vou ter avisado no vídeo de mais cedo. Então dá uma olhadinha e se você quiser me assistir ao vivo, vem, se não, vamos aqui jogar The Sims Craft! E eu não lembro o que a gente tava fazendo, gente, mas a gente veio aqui por algum motivo. Tá? Então vamos aqui, ó, que tem bicho pra cá, que tem bicho pra cá. Eu lembro que eu corri da última vez, eu não sei porquê que eu corri. Ó, tem essa essência aqui. Ah, tem esse lugar aqui! Ah não, esse lugar aqui tá tranquilo, eu não lembro. Não tinha nada, não tinha nada. Tem carvão aqui. Carvão é bom, a gente não precisa de muito, mas se tem carvão, por que não? Vocês sabem que eu sou a louca do carvão, né? Então vamos pegar aqui, vamos pegar os carvão tudo e a gente pegou várias linhas, né? Pegamos 58. Então lã, a gente tá ótima, a gente precisa achar, é ouro, né? E a gente conseguiu matar aquele mob spawner, que é a burra que ficou apertando, ficou dando de espadada no mob spawner. Não ia matar nunca, né, gente? Só eu, só eu. Só a Renata. Tá, e tem bicho aqui. Deixa eu ver se tá na nossa cabeça. Opa! Ó, tem aqui. Eu quero tirar essa linha. Ó, vamos pra cá. Onde é que tem bicho? É por aqui. Ô! Ó, matamos. Matamos um. E ouço mais. Ouço mais e a gente veio dali. Tranquilo. Tranquilo. Ô, pequenininho de zumbi. O piratinho de zumbi é uma bosta. Tô achando que tem coisa boa aqui nessa caverna, hein? Tem uma luz no fim do túnel. Mas eu quero comer primeiro. Ô, meu Deus do céu. A burrice da pessoa não tem nem isso. Comi uma coisa toda. Que eu acho que a gente vai achar. Não embata, seu zumbi. Ó, vamos por um lado de cada vez. Esse barulho é aqui em cima? Não. Eu quero... Deixa eu ver o que eu quero. Eu quero... Eu quero parede. Eu quero água pra parede. Pedregulho. Pedregulho tá ótimo. Aqui, ó. Pronto. Agora, a gente vai poder focar aqui. E depois a gente vai ali naquele canto. Olha! E as crianças estão gritando na rua. E vocês provavelmente estão ouvindo. Putz, que barulho chato. Ó. Ó o barulho. O que é aquilo? É o meu slime? É o quê? É slime. Slime é bom. Slime é... Eu acho que slime é bom. Acho que eu me lembro de vocês falando de slime antes. Olha essa caverna. Olha esse lugar. Slime... Eu acho que slime é bom, hein? Goma de slime. Slime é bom. Pegando. Estamos pegando. Tem mais? Ó. Vamos vir pra cá. E tem coisa ali. Tem coisa... Caraca. Gente. Ó o barulho. Ó o barulho. Eu esqueci o medo que eu tenho nesse negócio. Putz, que barulho. Precisamos fechar ali. Ó. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale palavrão. E eu evito, gente. Eu juro pra vocês que eu evito. Mas tem vezes que não dá. Tem vezes que não dá. A pessoa fica... Tem um bracinho ali. Davi. Ei. Ei. Estava aqui. Deve ser um óbvio spawner aí. Que que é isso? Tem coisa ali. E tem coisa grande. Ó. Que isso? Isso é o meu Twitter, gente. Não reparem. Vamos dar uma luz ali. A gente depois tem que fuçar aquilo ali tudo. Eu vou derrubar isso daqui tudo. Porque eu não gosto. Ó. É. O que é isso? O lobo. O lobo. Tem coisa pra lá. Gente, é muito grande essa caverna. Para do barulho Jesus Pra onde é que a gente veio mesmo, hein? Eu nem me lembro Acho que daqui Gente, essa mina É uma ótima mina A gente só precisa Acho que viemos daqui, né? Acho que viemos daqui Ó Pra cá Não me lembro, porque eu saí daqui A inteligência da pessoa é um problema Ó, viemos daqui sim Acho que é por aqui que está a nossa saída, né? Eu tenho que comer primeiro Eu não queria comer Será que se eu comer essa uva Ó, ótimo Porque eu só queria encher um Tudo bem que eu devia estar plantado, né? Ó Vambora, porque se estiver escuro A gente vai ter que correr Gente Tem coisa ali Tem alguma coisa importante ali Mas Ó, esqueleto Aqui Ah, tá Eu lembrei onde a gente está Ali é o nosso local perigoso Que eu não fecho Sei lá Tá escuro Tá escuro E tem tanto monstro aqui Que eu não sei Não sei se tenho coragem E nossa plantinha é nada, né? Ó, vamos vir pra cá Pra ver se a gente acha ouro Rapidinho Vamos Porque a Renata tem medo Acender a luz aqui, por favor Ó, ótimo Eu só quero ver se a gente acha ouro Porque se a gente achar ouro A gente já pode começar a mobiliar a nossa casa Apesar que a gente Metade dos nossos problemas A gente já resolveu Metade Só Só Encontrando linha Lã E acho que já Dá até pra gente fazer uma cama Dá Dá pra fazer uma cama Eu vou fazer uma cama Eu vou fazer uma cama Estou ostentando cama Vou só terminar Fazer um Um caminho maior aqui E ó Eu tô com medo da gente furar a nossa casa Vou pra cá Corta Tem gente que Falou Alguém falou pra mim Rê, me dá tão nervoso De ver você cortar madeira Corta madeira com a Madeira não Terra com achado Terra com picareta Pessoa preguiçosa Gente Preguiçosa na vida real Preguiçosa no jogo também Você acha o que? Não rola E olha Olha a bagunça na cama Nem reparem Por favor Tá Eu tô aqui nem olhando pra baixo Arrisco Ó Acho que a gente já tá bem Já A gente tem que Um dia eu tenho que ter coragem Coragem é o problema Eu preciso gravar Tá Mais um vídeo A gente vai ter que Ter coragem Pra explorar Aquela Aquela caverna lá Mas eu vou esperar Eu vou gravar mais um vídeo A gente pode explorar Outras coisas E aí eu deixo pra explorar Aquela caverna lá Depois que vocês me falarem O que vocês acham Que pode ter lá Naquela mina Que coisa boa deve ser Tem Tem muito Tem muita coisa ali Tem muito Como é que é o nome dele mesmo É Lobisomem Mob Mob spawner Alguma coisa boa é E ó Aqui nada hein Acho que não vai Não vai rolar não Não vai rolar a festa Vou descer aqui um pouquinho Pra ver se a gente acha Alguma coisa Que preste A gente precisa de ouro Quando eu queria ferro Eu não achava Agora a gente até que achou Já tem um ferro suficiente Não precisa De ferro Mas a gente precisa de ouro E aí Ouro Cadê? Eu botei tudo a preço de ouro Nessa cidade Ó Tem coisa aqui Tem coisa aqui Não tô enxergando nada Pronto Agora eu tô A claridade tá aumentando E quem disse que eu enxergo? Tem mob aqui Esqueleto Mob esqueleto Igual a Coisinhas para nós Coisites Vamos para o centro Da terra Nossa Tem mais uma tocha Eu não vou fazer mais tocha Até a gente subir Já vai ter tanto tempo Ah Ainda tem mais uma tocha Eu vou até a tocha acabar Ó Tem coisa aqui Essa essência Tem essa essência Tem bicho aqui Com certeza Ainda tô ouvindo Ah Vai acabar Tá Não vai rolar Vamos subir Vamos subir Ó Ó Pegando As coisinhas Como eu larguei isso tudo aqui? Ó O inventário tá cheio? Ah O inventário tá cheio Olha A estrada de tijolos amarelos Para cá Tá E a nossa plantinha aqui Que eu acho que não vai crescer nunca Porque não tem luz solar Mas tudo bem Ficou de dia Que alegria Podemos ir pra casa E a gente vai fazer Ó E aí como é que tá a segurança aqui? O leão Só falta o leão me comer Alguém falou Só falta o leão me comer E verdade Ó Nossas plantinhas Nossas plantinhas também Também vamos Deixa eu esvaziar um pouquinho O inventário A gente precisa colocar Aqui Tem coisa aqui Pra colocar no baú Vou colocar algumas coisas Da gente aqui Carvão Ó Pedregulho Vamos guardando tudo Slime Eu acho que vocês falaram Eu não lembro o que que era Mas tem alguma coisa importante Que dá pra fazer com slime Mas eu nunca tinha achado No outro episódio Nesse episódio A gente achou tudo Já achamos tudo Ó Vou pegar aqui Tomatinho Ah Eu acho que eu tirei A gente já tá pronto Hein Não sei Não sei Mas não tem problema não Se eu tirei ou não A gente planta de novo E aí daqui a pouco fica pronto Esse daqui não tá pronto ainda não Tá Ainda tá cedo demais Mas eu tenho bom no meu Não tenho Não tenho Tem osso Não Não tem osso Deixa nossas linhas aqui Que nossa linha é importante E ó Agora a gente vai pegar o machado E a gente vai pegar madeira Madeira pra começar a construir coisa Na nossa casa Vamos lá Vamos Madeira Eu preciso de cacto Se a gente achar cacto Tá bom Se a gente não achar A gente podia A gente precisa só de Olha a loja natalina Vamos visitar essa loja Vamos Acho que o moço Não vai se incomodar não Vamos visitar a loja natalina Vamos olhar E eu não botei ninguém pra vender Olha essa loja gente Que coisa linda A gente quer comprar A gente quer comprar Quanto é Enfeite Cinco golds Dez golds por quinze Uma árvore de natal A árvore pequena E a grande é vinte e cinco Essas daqui são as pequenas e médias A grande é aquela gigante Então ó Uma dessas tava ótimo Essa daqui deve ser mais baratinha né Conta como enfeite Olha gente Olha isso Olha a pisca Ai que coisa maravilhosa E realmente O papel de parede Não tá aparecendo O Breno bem que me falou Deve ser algum conflito Alguma coisa Porque tinha papel de parede aqui Tinha papel de parede Então Já sabe que as coisas Que eu pintei com papel de parede Lindo e maravilhoso Estão ridículas E aí depois a gente vai ter que Ai achei que era uma bruxa Achei que era uma bruxa Ó um escorpião Ó um escorpião Vou matar Ih as crianças Berrando Osso Osso Que maravilha Que maravilha E linha Agora arrocha o linha Nessa bosta O que que é isso É um negócio Do escorpião Ó Os escorpiões aqui Olha só Tem coisa ali Tem alface Vamos lá pegar o alface Vamos lá Vamos por aqui Vamos explorar O que vai ser o parque aquático Um dia Quando eu decidi fazer A gente vai fazer o parque aquático Essas coisas em conjunto né Vamos pra cá A gente vai pegar um pouquinho Dessas árvores Porque aí elas não vão A gente não vai desmatar A parte que Da nossa Vila que a gente não quer né Então vamos pra cá Essa árvore é uma árvore musical Eu não sei O que que é Cala a boca lá Mas já vou terminar Eu não sei o que que uma árvore musical faz Mas tudo bem Ela não tá tocando música Então Não sei Mas ó Eu tenho que terminar de De coisar o caule daquela Da musical ó Eu vou tirar Eu vou tirar a cem toda Porque aí elas vão desmatando um pouco E vai ficando maior Nosso terreno Pra gente construir mais coisas Na nossa vila A gente precisa de dinheiro Precisamos de ouro Ouro Eu vou procurar qual A melhor camada Pra achar ouro E a gente vai procurar ouro Ó Vamos lá Vamos Pegando as coisinhas Ótimo Acho que já tá bom Pegamos algumas 26 tá bom Vou pegar mais umazinha Ó E pra cá tem coisa A gente tá perto De uma área tão boa Calma aí Que eu vou mostrar Ih Fora que outra coisa Agora que eu lembrei A gente pegou Um bote A gente conseguiu Um bote Botei lá na nossa casa E ó Dá pra gente vir nadar Vim nadar não Vim pescar aqui no rio Ó Ó Calma Vamos pegando Aqui ó Semente Semente Variadas Poxa Acabou O modpack Do títico O títico O títico O títico O títico Apareceu E eu tenho que fazer isso mesmo Eu tenho que matar Esse títico Depois do títico O títico É ótimo Então ó Peguei aqui Semente Vamos pegar o O O coisa Quase que travou E ó Vamos voltar aqui E ó Eu vou encerrar pessoal Esse episódio por aqui Me digam o que vocês acham Que deve ter naquela mina Que coisa Só pode ser alguma coisa boa Porque sério Tá muito Tá muito populosa E ó Tem um bote ali já nadando Já voando aqui sozinho E ó Olha Olha Que que é isso Ah o moço tá bravo aqui Deixei ele estressado Oi O que anda acontecendo com você Eu não vejo você faz um tempo É Eu só vivo na mina Olha aqui Olha aqui gente A gente vai colocar nosso botinho aqui A gente pode ir 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 explorando Ó Ó E aqui Isso daqui é argila Não é areia né É areia É argila É argila Argila pra fazer tijolo Gente Dá pra fazer tudo nessa vila Essa vila tá melhorando Nossa situação tá melhorando De uma maneira A gente só tem que plantar E eu tenho que fazer um balde Pra gente plantar aqui direito E aí a gente Olha Tem até coisa aqui hein Vou até pegar isso Antes de eu ajeitar Eu tenho que fazer um balde Pra gente plantar E aí Pra gente plantar com Com aguinha né Pra poder não Pra poder crescer mais rápido Mas ó Por enquanto eu vou ajeitar Isso daqui Com Não tem nada aqui Vou deixar aqui Depois eu ajeito no criativo mesmo Mas ó Nosso amigo tá aqui Cenas Para o próximo episódio Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Não deixe de comentar Avaliar e pra você se inscrever Não se esqueça de visualizar Pra ver se eu tô ao vivo Ou não Hoje Ou se eu vou estar ao vivo Pra bater um papinho comigo Se você quiser Um beijo Amo vocês E até o próximo Tchau Tchau Tchau